Se meus e-mails já não te conmovem mais Se as minhas cartas já se tornaram tão cômodos Se minhas indiretas muitas vezes tão diretas Já não impressionam mais É hora de chegar bem mais perto de você E te mostrar o que eu quero com você Já que não deu pra entender Vou ir direto ao assunto Eu penso eu e você Que tal a gente ficar junto Já que não deu pra entender Vou ir direto ao assunto Eu penso eu e você Que tal a gente ficar junto É hora de chegar bem mais perto de você E te mostrar o que eu quero com você Já que não deu pra entender Vou ir direto ao assunto Eu penso eu e você Que tal a gente ficar junto Já que não deu pra entender Vou ir direto ao assunto Eu penso eu e você Eu penso eu e você Que tal a gente ficar junto Já que não deu pra entender Já que não deu pra entender